Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra Esse é o esculacha, porra Pega, pega É o pique, né Esse é o esculacha, porra Pega, pega Deu merda Eu errei mais uma vez Deu merda Eu errei mais uma vez Eu chamei minha atual Com o nome da minha ex Eu chamei minha atual Com o nome da minha ex É o merda Eu errei mais uma vez É o merda Eu errei mais uma vez Eu chamei minha atual Com o nome da minha ex Eu chamei minha atual Com o nome da minha ex Vai dar problema Vai ter porrada Vai dar problema Vai ter porrada se as duas se trombar no meio da madrugada Vai dar problema, vai ter porrada Vai dar problema, vai ter porrada Se as duas se tomba no meio da madrugada Se as duas se tomba no meio da madrugada Esse é o visco, laxa, porra É o pique, né? Esse é o visco, laxa, porra Deu merda, eu errei mais uma vez Deu merda, eu errei mais uma vez Eu chamei minha atual com o nome da minha ex Deu merda, eu errei mais uma vez Deu merda, eu errei mais uma vez Eu chamei-me atual, com o nome da minha ex Vai dar problema, vai ter porrada Vai dar problema, vai ter porrada Se as duas se trombar no meio da madrugada Se as duas se trombar no meio da madrugada Vai dar problema, vai ter porrada Vai dar problema, vai ter porrada Se as duas se trombar no meio da madrugada Se as duas se trombar no meio da madrugada Esse é o esculacha, porra Pega, pega É o pique, né? Esse é o esculacha, porra Pega, pega Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra